Lua Trento mandou 7 dólares e 4. Basílio, setembro chegando, mês da plantação de cana-de-açúcar e mês do trago. Como estão os preparativos para o evento desse ano? Vem Champagne, velho. Vem Champagne, vem. Vem Champagne. Vai ter boa esse ano. Plantação da cana-de-açúcar e dia do trago. Onde é que tu tá morando, Basílio? Eu tô da Cor do Sul. Ah, é? Tu tá lá, é? Trabalhando na fumadeira. Ah, tu tá na fumadeira. Só selecionando fumo bom, tipo A, A, B, C, portação, portação. Como é que é o trabalho? Tu fica sentado. Qualidade do fumo. Tá, mas como é que tu sabe? Pelo tipo do fumo. Tá, mas eles te largam no colo uma folha. É cheiro, é tato. É pelo toque. Tamanho da folha. Tá, a plantação, a visita. O fumo A, é como que é? É mais inteiro, mais bonito. Tu bota ou tu vê que é ele. Tu vê que é ele. Muito mais caro vai eliminar os árabes. Estão te pagando? Paga. Quanto é que tu recebes? Recebe salário e benefício. E cigarro tu recebe também? Recebo. Melhor vantagem em Santa Cruz do Sul. Não tem mendigo na rua. Não tem mendigo? Não tem. Tu tá morando aonde lá? Centro. Ah, no centro? Perto do quiosso, na praça. Tá morando com quem ali? Vai lá no pretinho, no quiosso da praça, senhor da Deus. Tava o Bola do Arroz, essa coisa final de semana. O Adam Zideli contei ele na churrascaria de Santa Cruz. Ah, tu foi lá? Não. Depois, eu disse que não podia, mas depois acabei contando a churrascaria, almoçando, aí ficou certo pra mim. Te chamaram pra ir no evento. Vai lá. Eu disse, não posso? Mas aí contei a churrascaria. Dez minutos depois. Uma hora. Na hora eu não podia mesmo. Meu Deus do céu. Queria agradecer. Eu não sei se é real, tá? Não sei se é real, mas essa coisa do tato aí, que o Basílio tem com fumo. Fumo. Me contaram que o meu avô, o avô Luiz, pai do meu pai, ficou cego, né? Antes de morrer. Ano cego. Ele continuou trabalhando no anifício Albornoz. E ele era o identificador da lã, boa ou não? Pelo tato. Eu acho que é mentira, tá? Mas eu adoro a história. Você sabe que o meu avô também, né? O meu avô identificava o neutro e o fave pelo tato. No fio. Ele fez uma vez só. Ele pegou. Esse é fave? Tem vídeo engraçado de uma gaivota, acho. Ela tá em cima do poste. E ela dá uma picadinha ali. E a luz liga. E cai no prato. No prato. Cai direto no potê preto do caixa preto do FNP. A gaivota frita. Ricardo Mendes, queria agradecer duas coisas. Um, o consulado gaúcho ter cobrado R$120,00 por dois chisco e fruto. E a participação sempre boa do pó. Pô, mas é que São Paulo é mais caro. Pô, mas pega aí. É normal o X40 a conta. Pô, mas pega aí. Pô, mas pega aí. O último chisco que eu comi foi R$32,00. Pô, eu fui num lugar em São Paulo agora lá que também deu R$120,00 com hambúrguer, com um chope. R$36,90 o último chisco que eu comi. Na São Paulo agora.